A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ela é famosa. Vários aqui me caram a família contra os do Brother e do Cervos dele. Ela vai durar o time no Brasil. Os guardas vão protegê-la, né? Estão aqui pra não se impedir de sair. Não se importa o que está lá aqui dentro. Quaisquer pesadelos que eu fizer no mundo são sonhos comparados ao que eu já passei. Eita? Olha só a carne nova. Eu vou transformar você em geléia com a vianda. Você vai... Eu vou deixar uma coisinha clara. A recompensa por ele é nossa. Se quiser nele, vão passar por cima de nós. Ou, mais precisamente, vamos passar por cima de vocês. Deve ter dois filhos, entendeu? Não tem a pé, não. Limpou as vias de arreliance. Eu tô com esse. Eles vão me capturar, mas eu tô com eles, tá? Eles vão me vender. Ela tá com as mãos amarradas, é? Não. Nossa, eu tô impressionada com a qualidade dessa personagem. Parece que ela saiu de uma coisa não real. Mas ela não existe. Você não tava puta com os caras? Nossa, dorme todo mundo junto, assim. Não. Eles pegaram essa pessoa. E aí, gente? Tudo bem? Mamãe chega lá. Gamora, considere isso a sua sentença pelos seus crimes contra a galáxia. Vocês se atrevem! Sabem quem eu sou? Você é Drax? Esse é o cara que teve o nariz rompido. E sabem por que me chamam assim? A outra. Você matou dezenas de soldados de Roland. Roland assassinou minha mulher, o Fete. Minha filha Kamania. Minha estruti trouxe em misericórdia. E depois ele errou! A vida dela não pertence a você. Ele matou minha família. Deve mandar o vida dele em troca. Vem para, Drax. Toma. Não sou da família de Ronan, nem de Thanos. Obrigada. Sou sua única esperança de vir de Ronan. Mulher, o que diz não significa nada pra mim. Ei, 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 ei. Que masco. Beleza, eu vou ser uma galona. É seu único objetivo. Acho que essa não é a melhor forma de atingi-la. Não foi você que essa mulher da vida tentou matar. Foi, mas ela tá longe de ser a primeira mulher a tentar fazer isso comigo. Olha, isso aqui veio de uma garota linda de Rajak. Ela me furou com o grafo. Não gostou de eu ter ido embora quando o senhor nasceu. Além disso, uma garota que ele tentou distorçar o meu tórax. Ela me pegou com uma escravarilana magrela que trabalhava nos registros móveis. Estava buscando informações. Você viu uma escravarilana? Tá bem. Tem empáculos e agulhas nos dois. Isso não tem sucesso com as mulheres. Esse tipo de coisa, então... Você não vê. Mas é o seguinte... Essa mulher traiu Ronan. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? Não tem o queimando. Ah, não. É um símbolo. É um símbolo de você cortando a garganta dele. Sem força. Eu não cortaria a garganta dele. Eu arrancaria a cabeça dele fora. É uma expressão geral pra quando se mata alguém... É a mesma coisa. Você já viu fazer isso, né? Sabe o que é. Sim, é. Todo mundo sai. Como é que é a outra cabeça se for tão pesquisa? O que eu tô dizendo é que... É melhor ver a tela viva. Não faça esse trabalho por ele. Ai, gente. Seus personagens engraçados. Gostei da sua daga. Era a minha daga preferida. Pessoal, eu não dou a mínima se você vive ou se você morre. Então por que você impediu o granal? Simples. Você sabe pra mim mesmo. Como vamos perder se nós ainda estamos aqui? O que é atrás? Os escapou de 22 pessoas. A gente vai pro Jesus. Depois a gente vai direto, meu Iomo, pra pegar a recompensa por você. 22 promissões. Como é que esse cara escapou de 22 pessoas? O que é que é isso? O que é que é isso? Guarda tudo em conta. O que é que é o granal? O que é que é o granal? Amor, não é grande. Se sairmos daqui. Eu belo vocês ao comprar dois e dividir o seu louco entre nós três. Eu sou gruque. Nós quatro. Calma, ela te é. Ela me te é. Obrigada.